Olha só pra onde a gente vai agora, vamos pra aquela ilha ali Mas não é pra encontrar nenhum tesouro, é porque a gente vai atrás da sugestão do vídeo Pra gente saber qual será a sugestão de hoje Vamos lá pra aquela ilha ali Enquanto isso, vamos remando, quer dizer, remando não O barco tá indo e ele tá remando sozinho Eu tô só aguardando chegar na ilha pra gente saber qual a sugestão de hoje Jogos que descomentou, é Manoão Ferreira, faz voo remando da galinha pitadinha 4, Indy Vamos descobrir junto o que a gente pode encontrar nesse clipe invertido de trás pra frente da galinha pitadinha Mas primeiro, antes de você esquecer, deixa aquele joinha pra cima Aproveite se você é novo aqui no canal e inscreva nesse botãozinho aqui embaixo e inscreva E já que é vizinho, ativa o sininho, se siga Vamos agora descobrir, produção, porra de rodar E que dout A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Suspeitei desde o princípio? A cada vídeo que a gente vê descobrimos algo diferente E pra gente encaixar esse quebra-cabeça E é isso aí, até o próximo vídeo, tchau!